Salve, salve rapaziada, que eu tô começando mais um vídeozão aqui, mano, o vídeo hoje traz esse GTA Zão, motovolga do Carlão Games Tm, certo minha rapaziada? Já se inscreve aí no canal, tá ligado? Já ativa o sininho de notificações também, já deixa o likezão pra nós rapaziada, e é isso, certo? Passa lá geral lá no canal do mano, tá ligado? Que modificou o GTA, o link do canal dele vai tá na descrição do vídeo aí, vou tá deixando a arroba dele mencionada aí, certo rapaziada? Então eu quero ver geral passando lá, e é isso, entendeu rapaziada? GTAzinho aqui ó, de 190 MB tá completinho, certo rapaziada? Vou tá dando a ajeitar aqui nos gráficos do jeito que nós quer, naquele jeitão, certo fio? É isso aí rapaziada, ó, vou tá deixando aqui do meu jeitinho, tá ligado? Se você tiver um celular fraco aí, tá ligado? GTA tiver travando, mano, ó, crashando, você dá uma diminuída, certo fio? É isso aí rapaziada, vou tá pegando aqui as skins agora pra vocês, mano, certo? Então tá aqui ó, mudando o personagem, na Detroit, aí rapaziada, as skins tá do pique vida real, tá ligado? Vida de jovem, mano. Também tem essa skin aqui, vida do crime ó, dá uma atenção ó, isso aqui é diferenciado hein fio? Tá pega rapaziada, tem essa aí, vida do crime, tem também aqui, skin feminina, tá ligado? Só a skinzão na braba aí rapaziada, aí ó, tudo pique vida de jovem, tá ligado? E é isso aí, vamos tá ficando com essa aqui, eu achei mais chave, tá ligado? Bora tá pegando aqui agora as motos mano, como vocês podem ver aí a primeira moto é essa CBR 600 EIR rapaziada, isso é louco, essa moto aqui tá tudo que é canto, tá ligado? E é isso aí fio, bora aqui ó, próxima, ah esqueci ó, tem essa motinha aqui também é motorizada ó, vai vendo? Deixa eu tá montando nela aqui rapaziada, aí ó, essa aqui é braba hein, isso é louco Fio, vamos tá pegando então aqui a próxima moto rapaziada, que é a XIE, certo? E pra pôr em primeira pessoa rapaziada, é só você girar na lógica e trocar de arma rapaziada, dessa forma aqui, tá ligado? Aí ó, já fui, entrou em primeira pessoa, tá ligado? As motos tá tudo contendo um ronco, tá ligado? Tá tudo, todas as modificadas aí com ronco, certo? E é isso aí ó, vamos tá dando um rolezinho com cada uma delas aí rapaziada E é isso fio, o download desse GTA vai tá lá nos comentários fixado, beleza? Então quem quiser é baixar aí mano, só ir lá nos comentários Lá vai ter o link lá direto pro blog, tá ligado? E aí vocês, dá uma passadinha no curtador lá rapaziada Porque o bagulho tipo com é pra ajudar nós, tá ligado? Sei que vocês não gostam mano, mas o bagulho é pra ajudar nós, entendeu rapaziada? E é isso aí ó, ó, segura os graus Ó a polícia aí rapaziada, ó, carro modificado a polícia Olha lá, a polícia picando com os pivete aí ó Mete as cara Isso aí é doido fio Não tá dando os grausinho aqui pra esse lado de aqui ó rapaziada Eita, ó, já logo bati no cone fio Ó rapaziada, não sei se isso aqui é uma blitz Ó o maluco, foi atropelado Isso aqui ele é roubar o cara rapaziada Ó, eu não sei o que é isso aqui, tá ligado? Não sei se isso aqui é uma blitz Ou se é, sei lá mano, não sei o que é isso aqui não, tá ligado? Quem souber deixa aí nos comentários Porque eu não sei o que é isso não rapaziada Isso aí é louco Vamos tá parando aqui então rapaziada Vamos tá trocando de moto aqui, tá ligado? Próxima motinha aqui ó Da FCR É uma fanzinha rapaziada Vai vendo, com as asas brancas Tá maluco fio, esse aqui tá braba Naquele jeitão fio O GTA não tá contando favela, certo? É, o GTA só tá contando moto, carro Tá ligado? Skin Textura da rua Entendeu? E tá contando também as vegetações aí rapaziada Como vocês podem ver, tá ligado? Que tá muito da hora fio Ó o grausão Toma fio Ó Segura Tá louco fio O GTA tá muito brabo rapaziada Tá valendo muito a pena baixar, certo? O GTA que tá rodando, sei lá, fraco mano Isso aí é louco O meu tá rodando de boa Tá ligado? Então já vamos parar aqui ó rapaziada Já vamos pra próxima aba aqui de moto, tá ligado? Vamos tá pegando aqui ó A roneteira naquele jeitão fio Segura rapaziada Ó Cê louco, o dia tá lindo Crime sorarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Tá ligado minha tropa Vamos que vamos ó véia Segura os graus Ó cai dentro da piscina rapaziada Já vamos tá dando mano Uma voltinha aqui com essa ronetona Tá ligado fio Ó Já vamos brincar aqui pra esse lado ó Puxou ó Toma Tá bro Eita porra fio Ó rapaziada O GTAzão tá muito brabo mano Tô falando pra vocês O carro é brabo demais rapaziada Pra modificar a GTA leve Tá ligado? Ó Tá louco fio Vamos tá puxando mais uns grauzinho aqui nessa reta ó Vai vendo Toma Celo Puxou Cortou e raspou Rapaziada Ó Segura Toma Toma Ó rapaziada Vamos tá parando aqui Tá ligado? E vamos tá mostrando aqui As outras motos Olha os carros modificados aí Rapaziada Vocês viram? Esses carros aí mano É de drift Tá ligado? Vou tá mostrando pra vocês No finalzinho desse vídeo Rapaziada Aí outra fã Tá ligado? Por essa aqui Das asas vermelhas Mano Não sei se o K1 Pensou que um era fã Outra é titã Rapaziada Não sei Mas as duas é fã Aí ó Como vocês podem ver Tá ligado? Aí ó Segura Rapaziada Será que eu consigo meter um zerinho? Fio Deixa eu tentar meter um zerinho aqui Rapaziada Não sei se eu consigo Tá ligado? Porque eu não jogo lá mano Só gravo o vídeo mesmo E aí Só Vai vendo Eita porra fio Não consigo não rapaziada Sobraço demais Fio Cê é louco Deixa eu tá botando aqui O modo de grau rapaziada Bora ver se eu ainda tô desenrolando Pera aí Que agora bora ver se nós Vai desenrolar rapaziada Criou que não Tá ligado? Fala um tempão já mano Quando eu não jogo fio Aí tô falando Já fala um tempão já Ficou no jogo Só fico mesmo Fazendo outros bagulhos Mas não sou Não sou de jogar não rapaziada Sou assim desde pequeno Tá ligado? O único jogo ainda Que eu jogo de vez em outra É Free Fire Tá ligado? Então vamos tá trocando de moto aqui rapaziada Vamos tá pegando a RD-135 Essa aqui é a chave Foi a mais pedida aí rapaziada De uns tempos atrás Todo mundo tava pedindo nessa moto aí Agora pararam Por enquanto no meu canal Ninguém ainda fica pedindo mais moto não Tá ligado? Só um Um pivete aí que fica pedindo Na CB300 Porém é difícil De eu encontrar um GTA com CB300 Tá ligado? Se liga pivete Tá dando uma subidinha aqui nessa ladeira Isso é Mas olha Eu tô muito braço Isso é doido Mas nunca joguei tão muito tropa Como é que não fica? Ó Mas depois vou tá treinando uns grauzinhos aí de novo Começar a trazer uns vídeos Diariamente aí Agora pra vocês de novo Tá ligado? Vou botar aquela frequência zona E é isso Chama E aí rapaziada A gente até deu uma crachadinha Tá ligado? Então Vamos aproveitar aqui Vou mostrar aqui os carros pra vocês Tá ligado? Primeiro carro aí Como vocês podem ver É de drift Vai vendo Só tem carro brabo aqui rapaziada Tem três carros Tá ligado? Esse aí de drift Tem esse outro aqui também Aí ó Você pode tá escolhendo outras cores aí também Tá ligado? E tem aquele carro lá da polícia Minha tropa Então Eu vou deixar o vídeo por aqui Tá ligado? Se você é novo por aqui Mano Não se esquece Já clica no botão de inscrever-se aí Beleza? Já ativa o sininho de notificação Pro YouTube tá ativinhando os vídeos Beleza rapaziada? Deixa o likezão E é nóis mano Fica todo mundo com Deus Tá ligado? Até o próximo vídeo E tamo junto Minha rapaziada Valeu É nóis Fui